Você saber que nada pode nos separar do amor de Cristo, nada que você fizer, Deus vai deixar de te amar, ou te amar menos, ou te amar mais, o amor de Deus é infinito. Eu falo isso num pequeno trecho que eu separei pra você na exposição de Romanos 8, mas antes da gente ver esse trecho, eu gostaria de convidar você pra curtir esse vídeo, assinar o canal, espalhar pros seus amigos e entrar no nosso grupo de Telegram, onde eu posto todos os dias algo que vai te ajudar a interpretar melhor as escrituras. Vamos lá pro vídeo? E aí Paulo conclui com estou convencido, ou o termo poderia ser, fui convencido a continuar convencido desse amor e de que nada pode nos separar desse amor. E agora ele vai fazer uma lista de tudo que veio à mente dele, com 10 itens, 2 pares cada um, do que não pode separar do amor. Ele começa sobre vida e morte, dizendo que a existência, ou que o perigo da falta dela, né, na crise de vida, uma vida grande, ou uma vida proposta por nós, ou um tipo de morte, ou ameaças de morte, não pode separar nem vida, nem morte. Nem anjos e nem demônios, esses agentes sobre-humanos, nenhum desses podem nos separar do amor que Deus tem por nós. E aí quando ele fala demônios, ele tá falando de Satanás, né? A gente, erroneamente, alguns colocam Satanás como o antagonista de Deus, mas Satanás é apenas um anjo caído. Como diria Calvino, um servo fiel de Deus na rebelião. E aí ele usa o tempo, dizendo nem no presente, nem no futuro, nada que pode vir ameaçar a gente, nem algo que tá acontecendo agora. E aí ele vai usar o espaço, né, nem altura, nem profundidade. Parece que ele está fazendo uma referência ao Salmo 139, 8. Você pode dar uma olhada lá, quando o salmista começa a descrever sobre na altitude, na profundidade, nada pode separar desse amor, Deus nos conhece. Por último, coloca o restante. Nem poderes que eu não citei, que você quiser falar, nem qualquer outra coisa na criação, nada, nada pode nos separar desse amor. Desse amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a frase que declara todo discípulo e todo servo de Deus, quando a gente entende que Deus é um Deus amoroso, incondicional. E a forma encarnada desse amor é Jesus Cristo, que se tornou nosso Senhor, morrendo por nós, ressuscitando, sendo glorificado, intercedendo por nós, derramando o seu Espírito, que faz esse ministério maravilhoso que a gente acabou de falar. Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail para eu te mandar o material uma vez por semana. Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail. Depois de 10 anos aqui na internet ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais. Mas os algoritmos dessas redes sociais fazem eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material. Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram, eu precisaria de mais de 2 mil reais por vídeo que eu publico aqui. E não tem nada de errado nas redes sociais, esse é o negócio deles. Mas não é o meu negócio, é o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus e aprender mais sobre Deus. Por isso, se inscreva aqui que uma vez por semana eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia.